Você vai conhecer agora uma tecnologia contra o câncer no sangue. O tratamento é com células T, que fazem parte do nosso sistema imunológico. São aperfeiçoadas em laboratório, voltam para o organismo do paciente para ajudar a combater a doença. Mas, infelizmente, esse tratamento, que custa cerca de 2 milhões de reais, está distante da maioria absoluta dos brasileiros. A reportagem é de Vinícius Rangel. Quem vê o Marcos assim, tranquilo, nem imagina o que ele já passou. O menino de 2 anos e 9 meses foi diagnosticado com leucemia quando tinha um mês. Hoje, ele aprende a cada dia como é a vida em casa. Foi dois anos direto dentro do hospital, sem menos ir na rua, ver a cor do sol. Foi agora, esse ano, que a gente teve alta mesmo, de ficar em casa, de ficar tranquilo. Depois de muitas idas e vindas até o hospital e de fazer todos os tratamentos disponíveis, sem sucesso, o garoto agora recebe cuidados paliativos. Quando a doutora chegou, falou, a doutora Andréa falou, Ju, a gente precisa conversar com você e o Marcos está na paliativa. E a qualquer momento a gente pode perder ele. Nossa, no dia, o que eu não pude chorar durante dois anos foi o dia que eu mais chorei na minha vida. E de lá para cá está sendo muito difícil. Tem vezes, não, eu não durmo. Eu passo mais a noite acordada do que dormindo. Marcos grita, chora demais, aí vai para o hospital, começa a tomar medicamento, demora dias para melhorar. Então, assim, são dias gritando de dor. Ele chora muito, porque dói muito. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil registra anualmente cerca de 12 mil novos casos de leucemia em crianças, adolescentes e jovens de até 19 anos. Um novo tratamento, desenvolvido pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é uma luz no fim do túnel. Em parceria com o Instituto Butantan, ele ganhou autorização da Anvisa para começar os testes clínicos. O tratamento funciona assim. O hospital colhe o sangue do paciente doente. As células T, que fazem a defesa do nosso organismo, recebem doses altas de medicamentos específicos contra o linfoma. Elas, então, são reinseridas no corpo do paciente e passam a destruir as células cancerígenas. É uma terapia com eficácia grande, a gente já sabe disso, principalmente nos pacientes que não têm mais tratamento em vista. Então, é uma última chance para determinados pacientes. Mas a esperança está longe de chegar ao Marcos e a tantos outros que lutam contra a leucemia. É que o tratamento não está disponível pelo SUS e custa cerca de 2 milhões de reais na rede particular. Dinheiro que a Juliana não tem. Eu quase caí dura, falei, meu Deus, é muito dinheiro. Mas aí a gente fez a vaquinha online, né? Está no Instagram. A gente está fazendo também rifas para poder todo o dinheiro recadado jogar para a vaquinha. A gente já recadou, se eu não me engano, o valor de 29.500 e alguma coisa. Está devagar. Mas eu creio que a gente vai conseguir. Segundo o hematologista, toda manipulação ainda precisa ser feita no exterior. Por isso, o valor é tão alto. Atualmente, a gente pega as células do paciente que tem o câncer e envia para um país da Europa ou Estados Unidos. Mas as universidades, atualmente, elas estão trabalhando para fazer o carticel in-house, ou seja, aqui no Brasil. Juliana tem certeza da cura do filho e acredita que o caso dele possa popularizar o tratamento em todo o país. Eu creio que esse tratamento vai ser portas abertas para muitas outras pessoas, não só pelo particular, quanto pelo SUS. Para a gente poder conseguir provar que esse tratamento é eficaz. Não é doloroso, é uma coisa que não sofre, porque eu já não aguento mais. O Marcos, ele está com dois anos e nove meses. A única coisa que meu filho conheceu foi a dor. O Marcos nunca pôde ir para uma escola, nunca pôde brincar no meio de outras crianças. Meu filho nunca teve vida para poder viver lá fora. Todo mundo fala que toda criança é forte, mas o Marcos, ele é muito forte. Primeiramente, Deus na vida dele e a força de vontade que ele tem de viver, porque não é fácil.